Cara, o Hellseas tá muito próximo de ser lançado e é isso que a gente vai falar hoje, mostrar data e tudo. Sim, mano, o Hellseas tá perto do seu lançamento, véi. Tudo isso na semana que eu não decido postar vídeo, quer dizer, que eu decido não postar vídeo. E como vocês estão ligados, eu tô, mano, esperando muito, muito o Shinobu Life 3. E como vocês viram, tem vários vídeos, e o que eu tô mais ansioso é o Hellseas. Depois do Shinobu Life 3, desculpa, fã de Shindo. Eu também tô fã de Shindo, mas, mano, o Hellseas é o mais próximo, mano, tem que se preparar pra ele. E, recentemente, acabou vazando meio que um teaser aí do Hellseas. Não vazando, o próprio dono mandou ali. Não é vazar, entendeu? Mas, enfim. E esse é o teaser que o dono vazou. Hellseas final teaser. Só que tem um problema nele, uma coisa que ninguém percebeu. Acho que não, todo mundo percebeu. Abriu o what? Então, resumidamente, esse trailer pode ser, com certeza, entre aspas, fake. Só que eu venho aqui pra dizer pra vocês que não, ele não foi em vão e... Não, eles não lançaram só porque é primeiro de abril. Porém, não é o teaser final. Ainda vai ter mais filmes. E isso que é o importante, que nesses filmes vai revelar a data do lançamento. Então, é basicamente isso que a gente vai estar vendo hoje. Então, hoje o vídeo não é Shindo nem Shinobu Life 3. É, literalmente, Hellseas. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui, mano. Antes de abrir o teaser, vamos reparar aqui em algumas coisas. Algumas coisas que eles lançaram. Por exemplo, esse aqui foi uma das últimas coisas que eles lançaram. Tipo, é meio que um mini-boss do Leviathan. O Leviathan em si é outro. Tipo, esse aqui é o Leviathan. A gente pode perceber diferenças aqui que ele não tem duas barbatanas. E nenhuma dessas formas aqui tem duas barbatanas. No máximo, do máximo, essa do meio aqui é azul. Cara, são vários tipos de Leviathan, hein, mano. Muito insano isso aí. Eu gostei. Daí que tem algumas ferramentas, entre aspas, da Light. Olha o machadão aqui dentro do jogo. Muito irado, né, mano. Daqui a gun... Mano, irado. Mostrando algumas roupas aqui e algumas coisas fora demais aí. Tipo, tem uma luta aqui pro PVP do jogo. Parece ser bem insano, tá? Olha isso daqui. Eu gosto de PVP desse jeito. Lembra muito o GP, ó. Aqui tem alguns bosses e alteração que eles fizeram. Porque pra comprar os direitos do One Piece é realmente muito caro. Eles não vão conseguir comprar. Então, esse gigante que era pra ser, virou esse daqui. Daí que tem um sistema de parry também. Que ele tá defendendo aqui. E... Opa! A gente consegue ver um negocinho aqui, mano. Um dos Leviathan. Um dos tamanhos do Leviathan. Muito errado. Enfim, eu não vou ficar enrolando muito não. E a gente vai direto pro teaser. Que é o mais importante. Ah, antes. Ice vs Flame. Irado, né? Mas vamos indo direto aqui pro teaser. Tá escrito Hell Seas Final Teaser. Não é o teaser final. Eu vou mostrar um pouquinho dele pra quem não viu nada. Eu vou colocar som pra não levar aquele copyright, né? Mas aqui, ó. Tem o menu. A tela de load. Muito irado, né? Vocês não acham? O barrozinho aqui. Achei que é da hora. Daí que eles lutando. Eu não curti muito essa parte aqui, ó. Não é cutscene, mas o jeito que seleciona. O jeito que edita. Talvez eu jogando ache diferente. Mas olhando eu não gostei tanto. Não me chamou tanta atenção. O jeito de customizar também não me chamou muita atenção. Mas isso daqui, ó. Me chamou. Slot de personagem. Isso daqui é muito bom, mano. Os game mods também me chamou atenção. Battlegrounds. Ranked. Creel. Battles, tá ligado? Parece um jogo divertido. Não vai ser um jogo, tipo, enjoativo. Porque você vai ter que ou ralar muito pra pegar o level 1000. E chegando no level 1000 você não vai ter nada pra fazer. Ou, tipo, muito fácil, tá ligado? E enjoa. Pelo level 1000 já era, tá ligado? Tipo isso. Enfim, mas indo agora dentro do jogo, eu achei muito irado a iluminação do jogo. E também algumas coisas aqui. Alguns sistemas que eles colocaram. Como a gente pode ver, tem sistema de evade e de parry. E também tem todo o inventarinho aqui. Cara, olha esse sisteminha aqui, mano. Tem reservas ali. Olha esse menu aqui dentro do jogo. Isso aqui eu acho muito irado. Outra coisa que passou despercebido aqui, que eu não tinha reparado nos outros teasers, mas eles tinham mostrado, é o sistema de status, mano. Olha isso daqui, mano. Não tem nada de fruta aqui. Tipo, literalmente, não tem nada. Tem willpower, tem defesa, vida, tem tudo, mas não tem vida. Quer dizer, fruta ou arma. Então parece que a gente vai poder jogar com tudo. E isso é muito irado. E uma coisa aqui tinha vazado, mas eu não tinha certeza se era... Se é verdade. Mas eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Eu não tenho 100% de certeza dessa informação. Então, eu não vou estar dizendo com certeza. Mas o que me falaram é que o sistema de upar as frutas, por exemplo, vai ser por maestria. Ela vai ficando mais forte conforme você usa. Tipo, gun, espada, essas coisas. E daí aqui também vai ter um sistema de crafting, tipo, fogueira. Algumas coisas bem básicas, mano. Isso eu achei muito irado, velho. Uma coisa interessante de ver também, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, tem aqui algumas frutas aqui, mano. Tipo, a do touro. Sei lá que fruta é essa, mas deve ser a do raio, talvez. A da gravidade aqui. Muito irado. Eu curti isso. Tem como mudar também os comandos, caso você precise. Tem modo performance, então sim. Você que joga no mobile aí, ou você que tem um PC meio fraco. Ou até quem joga no console, vai ter esperança de jogar um Hellseas aí, mano. Outra coisa que eu percebi também são grades. Vai ter grades de itens ou do personagem. Eu não entendi muito isso, muito bem. Mas ok. Até aqui, ele tá clicando aqui em cima em talento, quill. E pelo que eu percebi, mano, você vai poder ser tudo. Você vai poder ser crafting, cheving, mano, várias coisas. Pescador, cozinheiro. Eu acho isso muito irado. Daí tem um sistema aqui de construir um barco. Mas cara, eu vou esquipando isso aqui, mano. Que isso aqui não importa tanto. Porque o que mais importa pra vocês, eu tenho certeza. Que é a data do lançamento do Hellseas, né, mano. Vocês não tão aqui de bobo. E novamente, eu vou afirmar aqui. Quer dizer, não vou afirmar pra vocês. Que vai ser na data que eu vou falar. Mas que vai ser por ali, vai. Ah, mas ninguém falou lá de data. Falou. E eu vou te mostrar aonde eles falaram. Que talvez passou um pouquinho despercebido. Enfim, aqui eles mostraram algumas correções de bugs. Vocês podem ir pausando. Ou vocês entram mesmo no próprio Discord deles. E eles mudaram um pouquinho do sistema de combate. Tem várias celas aqui, mano. Que me diz que vai ter como prender. Os marinhas vão ter como prender pirata. Tipo, eu não sei como. Mas beleza. E daí, beleza. O tempo vai. O tempo voa. Tá mostrando aqui as coisas insanas. Aqui do Hellseas. E aqui que é o mais interessante. Ó. Aqui ele vai lutar contra um boss, mano. Não vai... Mano, não vai ser esse, tá? Porque esses aí tem copyright. Eu tenho certeza. Mas olha que legal, mano. O sistema do boss. Xis, o cara jogou uma pedra ali. Cada boss vai ter o seu próprio ataque pelo visto. Como de costume. Parece muito Elden Ring. Pra quem já jogou, tá ligado? Que é um pouquinho difícil. Eu nunca joguei. Mas eu vejo uns amigos meus jogando. E, mano. Me lembra muito um boss. Só que versão minimizada, eu diria, né? E, ó. Ele deu um Evade agora. Ele conseguiu desviar do ataque. E daí aqui, ó. Ele mostra o novo boss. Que é o... Que eu também já mostrei. O Leviathan. Olha esse Leviathan que insano, mano. Olha que insano. Irado, tá? Ele mostra os status no começo. Pelo visto, vai ser assim. Vai aumentando no máximo. E, cara. Isso é muito irado. Olha isso, velho. Outra coisa que vai ter também, mano. É quando você passa com as adagas numa parede. Faz esse estrago aí. Como se estivesse queimando na parede. Entendeu? Muito irado. Olha aqui os combates das frutas, mano. Esse aqui é um Smoke, mano. Essa aqui é uma Smoke. Que irado, mano. Mano, ela parece ser muito boa pra PVP, mano. Eu curti muito essa fruta, velho. Olha isso. Puxou o cara. Mano, tá muito realista, velho. Eu curti bastante. Pra mim, esse é um dos melhores... Jogos de One Piece de todos, mano. Não tem jeito. Não tem como dizer que isso tá ruim, mano. Agora ele trocou pra Mero. A Mero já não achei tão tudo isso, assim, de interessante. Tem a Katsune, mas a Katsune sempre é irada. Independente de qualquer coisa, né? Mas os poderes em si, eu não achei tudo isso, não, mano. Eu achei bem genérico. Tipo, não genérico, mas comum. Essa da Flame achei da hora. A Flame achei bem legal. Olha isso, o PVP aéreo, mano. Também muito irado, velho. Tá, curti muito a Flame. Muito, muito, muito a Flame. As capas vão ter movimento também, ó. Ó, a Ice também tá muito irada. E como vocês sabem, mano, a Ice e a Light vão ter versões, tipo... Não só uma espada, mas também pode ter uma gun, também pode ter um machado. Então isso é muito legal, velho. Curti a Ice, tá? O F dá dano, pelo visto. É, eu curti muito. Eu curti muito a Ice, velho. Olha esse passarão aí, mano. Meu Deus, olha isso. O que é isso? Quer dizer, não é esse não, mano. Ele é um protagonista de um anime, mano. Caraca, que irada. Tá, esse é o meu favorito. E daí aqui ele fala tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui. E o que tá escrito aqui? Resumidamente, ele tá falando que eles estão trabalhando pra finalizar os loots do game. Várias coisas. Efeitos. Funcionamentos. Otimização. Habilidades. Estão trabalhando tudo isso daí, mano. No PV e no PVP. E aqui que é o mais importante. Eu até traduzi aqui no tradutor pra vocês. Que é que eles estão trabalhando em direção a uma data de lançamento. Então sim. A gente já tem meio que como especular uma data de lançamento. Esse Abril Watch, ele serve pras duas coisas. Tanto pra dizer que esse trailer é uma mentira. Que não. Não tem... Não tão trabalhando com uma data de lançamento. E tanto pra dar o duplo sentido que ainda vai lançar em abril. Uma data de lançamento. E aqui no Twitter, eles postam uma print. Literalmente de todos os trailers, devlog. A playlist do Hell Seas no canal deles. Que é o canal Hell Game. Que diz que literalmente o teaser final. Que é o trailer. Foi dado. E o filme 2 está próximo. Confirmando que o teaser 2 não é uma mentira. E que o filme 2 anunciará a data de lançamento do jogo. E estamos aproveitando essa jornada de desenvolvimento do jogo. E eles estão querendo ser meio que aberto com a comunidade. Em vez de controlar e inspirar os desenvolvedores ao longo do caminho. Ou seja, eles estão focando em ser sinceros com a gente. Em vez de tipo... Mano. Mandar os devlogs fazer tudo. E é isso mano. Então resumidamente. O filme 2 anunciará a data de lançamento do Hell Seas. E a data que eu chuto é em agosto. Entre julho e setembro mano. Mas especificamente eu acho em agosto tá. É, então a gente só vai ter Hell Seas lá pro final do ano. Mas vamos confiar que vai ser lançado em julho. Ou até mesmo em junho. Mas vocês sabendo como são os devlogs. Com certeza em agosto até setembro. A gente vai ter alguma notícia sobre o Hell Seas. E bom, como ele falou. O trailer tá próximo. Então acho que em maio deve lançar esse filme. Ou até mesmo em abril. Vamos esperar isso daí deles né. Espero que eles não nos enganem. Como a maioria dos jogos fazem. Entre no meu grupo do Roblox. E se inscreve no canal mano. Tem mil inscritos véi. Cê é louco. Vamos se inscrever.